Agora, no seu rádio, JD1 no ar. As principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. A apresentação, Wesley Paiva. Apoio, Senar MS, transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia dezenove de agosto de dois mil e vinte e quatro. A partir de agora, aqui no seu rádio, tem o JD1 no ar comigo, Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso Estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com trinta e duas emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. JD1 no ar. JD1 no ar. Semana começa com clima bastante quente e temperatura nas alturas em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. A onda de calor não para de atuar em Mato Grosso do Sul e a prova disso é as altas temperaturas que estão sendo vistas em várias regiões. Para esta segunda-feira, dia dezenove, a tendência é de possível novo recorde. A tendência é de possíveis novos recordes com máximas podendo alcançar até 40 graus em algumas cidades. A previsão do Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica atuação de tempo firme com sol e poucas nuvens. Campo Grande começa a semana com 25 graus pela manhã e 36 graus à tarde. Já em Dourados, os termômetros marcam 20 graus inicialmente e chegam aos 38 graus ao longo do dia. Na região Cone Sul e Leste, os municípios de Iguatemi e Anaurilândia registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 20 e máximas de 37 graus. Paranaíba e Três Lagoas, na região do Bolsão, amanheceram com 18 graus e chegam aos 36 e 37 graus respectivamente. No norte do estado, Coxinha e Camapuã têm mínimas de 22 e máximas de 38 graus. Na região Pantaneira, Corumbá registra 26 graus pela manhã e 38 graus à tarde. Já em Aquidauane e Anastácio, os valores variam entre 24 e 39 graus. Porto Moutinho, na região Sudoeste, apresenta a temperatura mais alta do dia, junto à Aquidauane e Anastácio, com mínima de 25 e máxima de 39 graus. JTU no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a rouba do boi gordo, que está cotado a R$ 224,50. Já a rouba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 215,00. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00. E a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 118,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JTU no ar. JTU no ar. Neste mês, o projeto Sebrae na Estrada concluiu a primeira rota de atendimento em Mato Grosso do Sul com 2.234 quilômetros percorridos desde junho. Como a forma de estar mais perto dos pequenos empreendedores e facilitar o acesso desse público à informação sobre o mundo dos negócios, o Sebrae MS disponibilizou uma unidade móvel que esteve em nove municípios do estado, incluindo Campo Grande, nos bairros Rita Vieira e Maria Aparecida Pedrocian. De acordo com a diretora técnica do Sebrae MS, Sandra Amarilha, o intuito foi estar mais perto de quem deseja empreender ou já possui o próprio negócio. Com destaque para os serviços de formalização como microempreendedores individual MEI, regularização e orientação técnica para a melhoria da empresa. Os outros municípios que receberam a unidade móvel do projeto Sebrae na Estrada foram Cacilândia, Selvíria, Eviema, Itaquiraí, Caracol, Dois Irmãos do Buriti, Alcinópolis e Figueirão. A unidade móvel de atendimento do Sebrae é equipada com recursos que oferecem um ambiente propício à troca de informações e experiências entre os empreendedores locais e especialistas em gestão empresarial. O Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, o IDEP, que mede a qualidade da educação no Brasil, mostra que Mato Grosso do Sul teve resultado abaixo da média nacional nos ensinos fundamental e médio. A capital sul-matogrossense também não alcançou o resultado esperado. Os dados foram divulgados na última quarta-feira, dia 14, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A pontuação varia de 0 a 10, unindo o número de alunos aprovados com o resultado obtido nas provas. A média nacional dos alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano é de 6, enquanto a média de Mato Grosso do Sul é de 5,6 e Campo Grande 5,3. Já a média nacional do ensino fundamental do 6º ao 9º ano é de 5, média de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande igual a 4,8. Já o ensino médio do 1º ao 3º ano, a média nacional é de 4,3 e a média de Mato Grosso do Sul 4, JD1 do ar. A Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados debateu o resultado da diligência feita no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os detalhes na reportagem de Paulo Barreira. Os parlamentares verificaram as condições de acolhimento e os desafios enfrentados pelos estrangeiros, em sua maioria asiáticos e africanos. Eles estão em uma área restrita do terminal, por não terem visto ou documentos que autorizem sua entrada e permanência no Brasil. Representantes de órgãos públicos e de organizações humanitárias relataram condições de vulnerabilidade. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, detalhou as condições insalubres. Dormiu no chão, sem produtos básicos de higiene. Sequer podiam usar o banheiro com dignidade, porque só tinha um chuveiro. Para o presidente da comissão, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, apesar da situação do grupo visitado pelos parlamentares ter sido estabilizada, é preciso achar uma solução que resolva, de vez, o problema da retenção de estrangeiros em aeroportos. A representante do Ministério da Justiça, Luana Medeiros, explicou que o Brasil isenta o visto de trânsito para o viajante em conexão para outro destino. Pessoas que fogem de guerras e crises aproveitam a brecha para tentar ficar por aqui. Uma solução para desestimular a prática seria exigir o visto de trânsito. E a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher discutiu o projeto que dificulta a concessão de fiança em crimes de violência doméstica. Repórter Júlia Lopes. A atual legislação concede aos delegados de polícia a autoridade para fixar a fiança em crimes cuja a pena máxima não ultrapasse quatro anos, o que engloba algumas das agressões previstas na Lei Maria da Penha. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher promoveu uma audiência pública para debater o projeto que condiciona a fiança à decisão do juiz, o que na prática dificulta essa concessão. O debate contou com o relato de Bárbara Pena, que teve seu corpo queimado pelo ex-companheiro em 2013. O incêndio causado por ele matou os dois filhos do casal e um vizinho. Hoje, Bárbara é ativista contra a violência doméstica e opinou que o projeto que dificulta a fiança aos criminosos é essencial. Como vítima que continua a sofrer ameaças quase onze anos após a tragédia, mesmo com o agressor preso, estou convencida de que a legislação que permite a fiança em casos de violência contra as mulheres deve ser revogada. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho! É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 9888. Nossa, até o número é fácil de lembrar. Cadastre nove oitenta e um trinta e cinco noventa e oito oitenta e oito no seu WhatsApp. Escreva apenas... Oi? As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí. Na palma da sua mão. Deu oi. Virou notícia. JD1 notícias ponto com. JD1 notícias ponto com. JD1 notícias ponto com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um motociclista ainda não identificado morreu no final da noite de ontem após uma colisão frontal com um ônibus na Avenida Marcelino Pires em Dourados. O ônibus era de uma empresa alimentícia e levava funcionários quando colidiu com a motocicleta que seguia na contramão. Segundo o site ligado na notícia, o motorista do veículo afirmou que percebeu a presença do homem na contramão e tentou desviar, mas não conseguiu a tempo vindo a colidir com motociclista. Ainda conforme o site, a vítima aparentava ter entre 30 e 40 anos, mas sua identificação só será possível após exames necroscópicos. E o gabarito da prova objetivo do chamado Enem dos concursos, realizado no domingo, será divulgado nesta terça-feira, dia 20 de agosto. Os participantes poderão conferir as respostas corretas na página oficial do certame. Depois da divulgação, os candidatos terão entre os dias 20 e 21 de agosto para recorrer. A imagem do cartão resposta estará disponível em 10 de setembro e as notas finais das provas objetivas após avaliação de todos os recursos serão divulgadas no dia 8 de outubro. No dia 8 de outubro ainda deverá ser divulgada a nota preliminar da prova discursiva. Todas as demais datas sobre recursos e resultados de autodeclaração você encontra no portal do JDU Notícias ou na página www.gov.br, concurso nacional. E o companheiro de Carina da Silva Cunha, de 30 anos, matou ela asfixiada e ficou com o corpo da mulher em casa por dois dias em Três Lagoas. Conforme as informações policiais, o casal teve uma briga na última sexta-feira, dia 16 de agosto, quando Roberto Tobia, de 30 anos, apertou o pescoço da mulher até matar. Eles moravam juntos e se conheciam há três meses. O crime só foi descoberto no domingo, dia 18 de agosto, depois que o autor ligou para a mãe contando os fatos e dizendo que iria fugir. A mãe de Roberto, que mora no Paraguai, contatou conhecidos que moram em Três Lagoas e denunciaram o autor à polícia militar. No local do crime, Roberto levou os militares até o corpo de Carina, que estava em estado de decomposição em cima da cama. O caso será investigado como feminicídio pelas autoridades de Três Lagoas. Sarah Chaves para o JD1 Nord. E a sabatina do JD1 recebeu a candidata prefeita na capital pelo União Brasil, Rose Modesto. Ela comentou sobre o apoio político de outros candidatos e o jogo político em alguns partidos em que passou e o que pensa sobre terceirizações. Quem conduziu a sabatina foi a repórter Carla Andréa. Na edição de hoje, estamos recebendo a ex-deputada federal e candidata à Prefeitura de Campo Grande pelo União Brasil, Rose Modesto. Tudo bem, Rose? Seja bem-vinda. Tudo bem, Carla. Obrigada pelo convite, cumprimentando vocês, toda a direção aqui do JD1 por esse momento especial para nós, que somos os candidatos aí à prefeita, à prefeita, mas principalmente para você que está aí nos acompanhando neste momento, que vai decidir as eleições esse ano. Muito obrigada. É, pesquisas mostram você em boa posição e o Marquinhos, um medalhão praticamente eleito. Qual influência ele teria na sua gestão, já que ele é do seu palanque? Nenhuma, porque ele é candidato a vereador, então a influência de vereador é na Câmara de Vereadores, a influência na Prefeitura é de prefeita e da nossa equipe técnica que nós vamos montar. Destaque no PSTB, cargo no governo do PT e agora uma candidatura pelo União Brasil. Não é uma salada? Nada. Eu tive dois partidos na minha vida. Eu fui filiada ao PSDB, fiquei lá 16 anos. Infelizmente, algumas coisas me fizeram deixar o PSDB. A primeira delas foi quando houve a diminuição de salário do professor e aquilo foi uma coisa que realmente, assim, me machucou bastante porque eu tenho uma visão muito diferente. Professor e professor. Se ele é concursado ou contratado, ele entra na mesma sala de aula e ele trabalha o mesmo tanto. Quando o PSDB, o governo do PSDB diminuiu em 30% do salário do professor convocado, ali para mim, isso foi em 2019, eu não era vice-governadora, mas eu era deputada federal ainda pelo PSDB. Aquilo foi uma coisa que me deixou bastante frustrada. E, lógico, a questão da carga tributária também, que foi muito pesada. Quando nós ganhamos as eleições e eu fui vice, não tinha isso dentro do nosso plano de governo. Então, o aumento da carga tributária, isso foi uma coisa também que foi me desgastando, me chateando. E a gota foi em 2020, quando eu tinha tudo para ser prefeita em Campo Grande. As pesquisas mostravam que eu tinha chances reais. Eu pedi a legenda do PSDB para ser candidata a prefeito. E o PSDB apoiou o Marquinhos Strad e não me deixou ser candidata em 2020. Então, essa coisa toda foi me deixando bastante desanimada. Em 2022, eu deixo o PSDB e vou para a União Brasil, que é o meu segundo e único partido de disputa eleitoral. No União Brasil, eu recebo o convite do Caia, do governador Manaldo Caia e do governador Mauro Mendes para poder assumir a Sudeco. Foi uma indicação do meu partido, ao qual o governo federal, e aí eu, mesmo não tendo apoiado o governo federal na última eleição, eu não estive, nunca escondi isso, eu não apoiei o PT, mas a minha competência, a minha experiência de vida, de trabalho, fez com que a União Brasil, os governadores da União Brasil, me indicassem para o cargo mais importante da região centro-oeste, que é a Sudeco. Então, a minha coerência, ela sempre existiu. Agora, eu acho também que nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão muito mais ligadas, sabe? Aquilo que cada um tem a capacidade de fazer, aquilo que cada um tem a capacidade de entregar, do que com as ideologias partidárias. Ontem eu ouvi uma frase do governador Ratinho, Júnior, lá do Paraná, que eu comungo e tenho procurado pautar, inclusive, a minha vida, viu? O que tem que estar em jogo não é mais a questão ideológica, é a questão, na verdade, é de método, é metodológica. Como é que nós vamos fazer para a gente tirar essas 8 mil crianças dessa fila, das e-mails, que precisa de uma vaga lá, numa creche, numa e-mail? Como é que nós vamos fazer, e eu sei como é que nós vamos fazer, para resolver o problema da fila da dor, da saúde, que quase 70 mil pessoas, entre exames, consultas e cirurgias, vamos fazer os mutirões. Nós vamos entregar os mutirões para poder atender mais rápido, para a pessoa não sofrer ainda mais e vamos fortalecer a saúde preventiva. Para essa fila não chegar nesse nível novamente, né? Investindo na prevenção, na valorização do nosso servidor da saúde, viu, gente? Agente comunitário, enfermeiro, técnico em enfermagem, os médicos, o administrativo da saúde, que tem muitos que hoje não ganham nenhum salário mínimo. E a gente precisa fortalecer o SUS, deixar muito claro aqui, né, que é uma outra coisa também que sempre me incomodou muito no PSTB, eu sou contra a terceirização. Embora, na eleição de 2016, né, o marqueteiro, na época do Marquinhos, Traj, que era o cara que disputou contra mim, que criou um fake news tão forte, né, sobre esse assunto, e eu sempre fui contra. O PSDB defende, mas a Rose, pessoa física, sempre foi contra a terceirização. Você está ouvindo o JTU NoAr. Apoio Senar MS. Transformando vidas. E agora aqui no JTU NoAr tem o informativo diário do Senar MS. Toda segunda-feira as principais notícias do sistema FamaSul e do agro podem ser conferidas no Giro Rural. O podcast da instituição que traz atualizações e informações sobre as ações da entidade em benefício dos produtores e trabalhadores rurais. Procure por Sistema FamaSul no YouTube, Spotify e redes sociais. Você também pode acessar portal.sistemafamaSul.com.br. JTU NoAr. Apoio Senar MS. Transformando vidas. E agora tem as notícias de Brasília. O ministro de Minas e Energia afirmou em audiência pública na Câmara que a conta de luz vai cair com a quitação das dívidas da conta Covid e da conta de escassez hídrica. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou em audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara que o setor elétrico foi reorganizado com a recente quitação das dívidas da conta Covid e da conta de escassez hídrica, de R$ 23 bilhões. A conta Covid foi criada durante a pandemia da Covid-19 para viabilizar uma operação financeira que aliviou o caixa das distribuidoras de energia na pandemia da Covid. O empréstimo contratado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica visou garantir a liquidez do setor ao minimizar os impactos da redução do consumo e do aumento da inadimplência. A conta de escassez hídrica foi criada devido à falta de chuvas entre 2020 e 2021 e obrigou as empresas a contratar energia termoelétrica mais cara. Os impactos tarifários para o consumidor foram adiados e parcelados em 60 meses. Nós quitamos a conta Covid e a conta de escassez hídrica e esse item que está na conta de energia vai deixar de existir e, portanto, nós teremos entre 3% e 10% de redução na conta de energia de brasileiros. Mais uma vez, destaco, esse recurso, como ele só pode ser utilizado para modicidade tarifária, só de consumidores regulados, consumidores que recebem a conta de energia das distribuidoras em casa, não os consumidores do mercado livre. O ministro também ressaltou o resultado do quarto leilão de petróleo da União, disputado por sete empresas, em que a pré-salpetróleo comercializou na Bolsa de São Paulo 37,5 milhões de barris de petróleo da produção da União de 2025 dos campos de Mero e Búzios. A estimativa é de R$ 17 bilhões em 12 meses a partir de abril do ano que vem. Esperávamos arrecadar para o Fundo Social, para poder sustentar a nossa saúde, educação e ajudar as contas públicas brasileiras, esperávamos 13 bilhões desses leilões. Arrecadamos 17 bilhões. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, questionou o ministro sobre os próximos passos do governo em relação aos parâmetros de renovação da concessão de distribuição de energia, previstos em decreto lançado esse ano. Mesmo questionamento feito pelo deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro. O deputado Hugo Leal mostrou preocupação em relação ao papel dos estados e municípios no cumprimento dos contratos de concessão. Quem sofre as consequências, quem sabe da realidade, são os estados, são os municípios. Não queremos mudança do princípio constitucional, da preservação, da autonomia da União em fazê-lo, mas na participação de investimentos, na participação de avaliação, na participação, inclusive, de fiscalização. O ministro respondeu que os estudos estão em andamento e ainda é cedo para falar se haverá renovação ou novas licitações. O ministro disse que os planos de investimentos até 2027, que tinham sido entregues pelas 17 distribuidoras, somavam 58,6 bilhões de reais. Após o decreto, entregaram planos que somam 115,9 bilhões, mais do que o dobro de investimentos. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, perguntou sobre o término da obra da usina nuclear de Angra 3. Os jornais dão conta de uma negociação e eu queria saber exatamente em que termos o governo está conduzindo isso. Me pareceu que a Eletrobras tem obrigações com Angra 3. No acordo feito de acionistas em torno da Eletrobras, a Eletrobras tem o compromisso de concluir com a sua parte e participação, a conclusão de Angra 3. Há interesse do Brasil de recuperar a gestão sobre a questão nuclear. Segundo o ministro, há um estigma injustificável em relação à energia nuclear. Para ele, a decisão de construir Angra 3 foi tomada há muito tempo e nenhum governo tem o direito de enterrar 20 bilhões de reais que já foram investidos naquela obra. Segundo o ministro, Angra 3 vai fortalecer a cadeia de mineração de urânio. Em junho, ele já tinha vindo à Câmara fazer um balanço dos trabalhos realizados pela pasta. Na ocasião, disse que a eletronuclear só vai retomar o pagamento das dívidas com prefeituras do Rio de Janeiro se o governo concluir que a usina de Angra 3 é viável. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JTU Noir de hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Essa é uma iniciativa do JTU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do Estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jtunoticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JTU Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas.